Fazer os meus apelos Quero ser exorcizado pela água benta Deixa eu olhar em Findo Que bom ser fotografado Mas olha a rotina Com esses olhos lindos Me deixa hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desintimia Logo vem curar seu nego Que chegou de porra e lá da boemia Vem curar seu nego Chegou de porra e lá da boemia Vem curar seu nego Chegou de porra e lá da boemia Vem curar seu nego Seu nego que chega de porra e lá da boemia Vem curar seu nego Que sua sai pra fugir do mundo Pretendo também me banhar Precisa te achar de teu sangue Pro meu coração Que é tão vagabundo Me deixa te fazer no meu tempo Não tem cafoné Fazer os meus apelos Não tem cafoné Não tem cafoné Não tem cafoné Fazer os meus apelos Não tem cafoné Deixa eu olhar em Findo Que você fotografando Mas pelas vaginas Nesses olhos lindos Me deixa hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desintimia Vem curar seu nego Seu nego que chega de porra e lá da boemia E agora, desliga onde? Um botão.